O Ministério da Saúde recomenda que crianças a partir de seis meses de idade também passem a receber a dose da vacina contra o sarampo Antes era a partir de um ano e com a ocorrência, o aumento da ocorrência de casos de sarampos no Brasil foi antecipado para seis meses a primeira dose A medida foi tomada depois do aumento do número de casos no país e o risco de complicações e morte é maior entre as crianças com menos de cinco anos Em Goiás, um caso de sarampo foi confirmado Se trata de um homem adulto que mora em Alto Paraíso e esteve recentemente em São Paulo um dos estados mais afetados pela doença Diante da ocorrência de um caso, o Ministério considera o estado consultativo Isso são, né, porque há mais de 22 anos, mais ou menos, a gente não tinha casos de sarampo confirmados aqui Em Goiânia, cinco casos estão em investigação São dois adultos e três crianças com menos de um ano A avó da Chloe, que tem apenas sete meses, não perdeu tempo e levou a netinha para ser vacinada A preocupação é com a doença, né, a gente tem que vacinar Enrico, de 10 anos, e o pai foram juntos tomar a mesma vacina Proteção para não deixar isso espalhar, né, não tentar conter e acabar com isso Eu não me lembro de já ter recebido nenhuma dose, né, da vacina contra o sarampo Então eu vim aqui na sala de vacina, fazer a matéria, aproveitei, pedi para checar meu nome no sistema E não constava que eu já estivesse protegida Estou aqui com meu cartãozinho e agora o Ivanilson, que a gente sempre mostra vacinando todo mundo Vai me vacinar, ele garantiu que não vai doer, que eu vou continuar trabalhando normalmente, né, Ivanilson? Vai, com certeza Então bora lá Aí uma picadinha e pronto, gente Então se vocês também estão na dúvida, né, essa faixa etária até os 29 anos Tem que receber duas doses, dos 30 aos 49, pelo menos uma dose e aí está protegido Os principais sintomas do sarampo são febre alta, coriza, tosse, conjuntivite e manchas vermelhas no corpo Goiás passou mais de 20 anos sem registrar nenhum caso E agora é hora da população não descuidar da vacina A Ana Luíza não se lembrava de ter tomado reforço E como vai viajar para estados com grande incidência de sarampo, correu para se vacinar Vou para São Paulo e vou para o Rio de Janeiro também São regiões que estão hoje muito afetadas Isso, exatamente, aí causa mais preocupação na gente